Salve, nação rubro-negra! Tá no ar o Redação Ninho do Urubu, o canal que faz o coração flamenguista pulsar mais forte com as novidades do nosso mengão. Hoje tem notícia quente, notícia explosiva sobre reforços e as movimentações no mercado da bola que vão mexer com a torcida. Mas antes de soltar essas bombas, se você é novo por aqui, não vacila. Inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum lance e já mete aquele like pra fortalecer a nossa nação rubro-negra. Vamos com tudo. Agora, sem mais enrolação, bora pras notícias do mengão de hoje. Palmeiras faz proposta condicional para ter Gabigol no elenco. O Palmeiras está de olho em Gabigol, que recentemente recusou a renovação de contrato com o Flamengo. No entanto, para que a negociação avance, o time de Abel Ferreira impôs uma condição importante. De acordo com informações do portal Mundo Rubro Negro e revelações do jornalista Veneca Zagrande, o Palmeiras só está disposto a assinar com o atacante se ele aceitar reduzir seu salário ou pelo menos mantê-lo no mesmo patamar. Atualmente, Gabigol recebe 1,5 milhões de reais por mês e recusou uma proposta de renovação que elevaria seu salário para 2,2 milhões de reais mensais. O contrato do camisa 99 com o Flamengo, Flamengo, vai até o fim desta temporada e ele está avaliado em 8 milhões de euros. Cerca de 47 milhões de reais no mercado de transferências. Interesse de outros clubes. O Palmeiras não está sozinho na disputa pelo atacante. Corinthians e Cruzeiro também demonstraram interesse em contar com o Gabigol em seus elencos. O Corinthians, apesar das dificuldades recentes, já manifestou que aceitaria o jogador de braços abertos. A Raposa, investindo pesado em novas contratações, também vê Gabigol como um reforço de peso para sua equipe. Temporada atual. Gabigol tem enfrentado uma temporada difícil sob o comando de Tite, tendo disputado apenas 16 partidas e marcado 3 gols pelo Flamengo. Mesmo assim, ele continua sendo uma peça cobiçada no mercado brasileiro, com vários clubes interessados em sua contratação. Segura aí na ação. Chegou notícia fresquinha de última hora. Fica ligado no vídeo e mostra seu amor ao Flamengo. Flamengo negocia venda de promessa da base e garante bolada milionária. Veja os valores. André Luiz é vendido ao Estrela Amadora até 2028. O Flamengo está prestes a concluir mais uma negociação de peso. Desta vez, o clube rubro-negro está acertando a venda definitiva do jovem atacante André Luiz para o Estrela Amadora, de Portugal. O atacante, que estava emprestado ao clube português desde agosto do ano passado, foi um dos destaques da temporada, ajudando a equipe a escapar do rebaixamento e manter-se na primeira divisão. Com apenas 22 anos, André Luiz, que inicialmente foi cedido por empréstimo, agora terá 70% de seus direitos econômicos adquiridos pelo Estrela Amadora por 600 mil euros, o que equivale a 3,2 milhões de reais. André Luiz subiu para o time principal do Flamengo em 2021, quando o clube planejava passar a camisa 10 para a Rascaeta. Ele estreou no último jogo do Campeonato Brasileiro daquele ano contra o Atlético Geo, e atuou em três partidas, sendo duas pelo estadual. Sem muitas oportunidades em 2023, André foi emprestado ao Estrela Amadora em agosto. Em sua primeira temporada no clube português, o jovem atacante jogou 28 partidas, a maioria como titular. Agora, com um contrato até 2028, André Luiz se junta a um elenco que conta com mais 13 brasileiros, incluindo Léo Jabá, ex-Corinthians e Vasco. Essa transferência reforça o papel do Flamengo como um celeiro de talentos, sempre buscando valorizar seus jovens jogadores no mercado internacional. E aí? Nação rubro-negra, chegou a hora de você entrar em campo. Deixe a sua opinião nos comentários e mete o like. Agora, prepara o coração que vem mais uma bomba do mercado da bola. Flamengo pode mirar contratação de Modric. Uma grande movimentação no mercado de transferências pode estar a caminho para o Flamengo. O clube carioca está sondando a possibilidade de contratar Luka Modric, meio campista do Real Madrid, que já manifestou sua intenção de deixar o clube espanhol. Ainda não há nada confirmado. Mas o interesse do Mengão em trazer esse reforço de peso está cada vez mais forte. Modric, que perdeu espaço no Real Madrid e hoje é considerado um reserva de luxo, deve sair do clube na próxima janela de transferências. Com essa situação, o Flamengo vê uma oportunidade única de agregar um jogador renomado ao seu elenco. Marcos Brás, vice-presidente de futebol do Flamengo, já estaria negociando para viabilizar a chegada do croata. Segundo fontes, Modric já teria recebido o aval do técnico Tite para integrar o time rubro-negro. Em entrevistas passadas, o jogador mencionou seu desejo de jogar no Brasil e citou o Flamengo como um clube que ele conhece e admira. Essa declaração aumenta as esperanças dos torcedores de verem o craque vestindo a camisa do Mengão. Na atual temporada, Modric acumulou dois gols e oito assistências em 45 partidas. Sua saída do Real Madrid é praticamente certa, e o jogador estaria disposto a reduzir seu salário para atuar no Brasil. Isso facilita ainda mais as negociações, que podem resultar em um contrato de dois anos, com salário aproximado de 3 milhões por mês. A expectativa entre os torcedores é alta, e muitos já estão ansiosos para saber se o negócio será concretizado. O Flamengo, sempre em busca de grandes nomes para fortalecer seu elenco, pode estar prestes a dar um grande passo. Você aprovaria a contratação de Modric no Mengão? Deixe seu comentário. E assim fechamos mais uma edição do Redação Ninho do Urubu, sempre trazendo as últimas e mais quentes notícias do Mengão. Fica ligado para mais atualizações e surpresas flamenguistas. Se o conteúdo bateu forte aí no coração, não segura a emoção, compartilha com a galera e segue a gente nas redes sociais. Se você é daqueles torcedores raiz do nosso Mengão, não perde tempo, inscreva-se no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, Nação Rubro Negra. E como sempre, vai Flamengo. Canal Redação Ninho do Urubu. Tudo sobre o Mengão Boladão.